Muito obrigado, embaixador Tabajara, boa tarde a todos. É sempre um prazer voltar a esta parte do Palácio, onde eu, inclusive, comecei a minha carreira. Vejo ainda algumas fisionomias muito familiares, desde aquela época, e depois, numa segunda encarnação. Eis-me aqui agora, como SGAAP2, como o embaixador Tabajara gentilmente anunciou, para informar sobre os preparativos para a visita oficial do primeiro-ministro da República Popular da China, Li Keqiang, aprendi a pronunciar o nome, que se dará entre 18 e 21 de maio próximo. Eu digo 18 porque essa é a data da chegada do primeiro-ministro à base aérea de Brasília, na tarde e noite de segunda-feira. A visita propriamente dita, ela começa com a cerimônia oficial de chegada na manhã do dia 19 de maio. Segue-se, tradicionalmente, uma reunião com a presidente da República, cerimônia de assinatura de atos, declaração à imprensa, tudo no Palácio do Planalto. E, finalmente, no que diz respeito à segunda parte, digamos assim, da visita, um almoço aqui no Itamaraty. Na parte da tarde, estão previstas visitas de cortesia ao senador Renan Calheiros, presidente do Congresso, e ao deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. O primeiro-ministro Li Keqiang é parte da base aérea de Brasília, com destino ao Rio de Janeiro, no dia, no final desse dia, no final da tarde do dia 19, e cumpre uma programação durante todo o dia 20 de maio no Rio de Janeiro. Sua partida está prevista para quinta-feira, 21 de maio, pela manhã, com destino a Bogotá. O primeiro-ministro, então, inicia pelo Brasil um giro por outros países da América do Sul, antes de regressar a Beijing. Trata-se, pelo menos no caso do Brasil, não sei dizer com relação aos demais, mas trata-se, no caso do Brasil, de uma visita oficial, portanto, diferente da visita de Estado que fez o presidente Xi Jinping em julho de 2014, em seguida, a cúpula dos BRICS, que teve lugar em Fortaleza, a sexta cúpula dos BRICS teve lugar em Fortaleza. Há diferenças de natureza protocolar, mas eu diria que, em matéria de substância, a visita do primeiro-ministro Li Keqiang segue um histórico de visitas de alto nível que se iniciaram há uns 10 anos, em 2004, e que vem contribuindo para adensar essas relações bilaterais entre o Brasil e a China, expressas, sobretudo, a partir de 2008, 2009, eu diria, quando a China começa a se tornar um dos principais, e hoje já é o principal parceiro comercial do Brasil, e que está tomando outro vulto, ou subindo, se quiserem, de patamar, na forma de uma cooperação mais voltada, inclusive, para os investimentos, tanto investimentos em infraestrutura, como investimento em capacidade produtiva, que são duas áreas de especial interesse para o Brasil de hoje. Como os senhores e as senhoras não ignoram, Brasil e China vivem momentos econômicos um tanto diferentes, mas não inteiramente dissimilares, no sentido de que a China também está passando por determinados ajustes, implementando um plano de reformas que vai requerer câmbios no seu modelo original, ou seja, o modelo começa a ser implantado a partir de Deng Xiaoping, e que se reflete também, ou que vem a um encontro das necessidades novas, a partir de uma maior desaceleração da economia. O mundo ficou habituado a ver a China crescendo a níveis superiores a 7%, e a realidade hoje é um pouco diferente. Também estava algo acostumado à manutenção do preço das commodities a um determinado nível, isso também vem se modificando. O fato é que todos esses elementos novos contribuem para que as relações tomem uma outra dimensão, e é exatamente isso que está acontecendo, eu diria, para o bem, ou para o melhor, porque, de novo, vão atender a necessidades recíprocas, tanto no Brasil quanto na China. Além disso, como também é bastante sabido, Brasil e China fazem parte de um mesmo agrupamento, o BRICS, que se reúne proximamente em cúpula na cidade de Ufá, na Rússia, em julho, embora eu estou mencionando isso apenas en passant, porque o BRICS não é normalmente um tema da agenda, não é um tema das conversas entre as duas lideranças, as lideranças dos dois países. Temas, sim, que são certamente, e que serão certamente abordados durante a visita do primeiro-ministro, além dessa maior aproximação em bases novas, não apenas... É claro que a questão comercial continua pesando grandemente. Nós tivemos uma redução desse comércio em 2014, tivemos, inclusive, uma inversão nos sinais do saldo comercial, mas é um comércio que continua muito pujante, graças à complementariedade, e que certamente será impulsionado por essas novas medidas, por esses novos planos de investimento, sobretudo investimento chinês no Brasil. O ideal nosso de diversificar as nossas exportações, de agregar valor aos produtos em que nós somos abundantes e que nós nos tornamos supridores confiáveis, vai sendo alcançado, ou pode vir a ser alcançado, através, como eu dizia, desses novos projetos. Um setor que, naturalmente, desponta e que é bastante simbólico, no sentido de que foge ao padrão normal de concentração em minério de ferro, soja e petróleo, que é o setor aeronáutico, terá, certamente, um tratamento bastante positivo, no sentido de que seja implementado o compromisso assumido em dura ocasião da visita presidencial, que é de venda das aeronaves da Embraer, modelo E-190, para, sobretudo, a companhia chinesa Tianjin. Bem, eu não quero me alongar demais nessa apresentação inicial. O programa, como eu disse, é bastante abrangente em termos de protocolo, e, certamente, se nós nos reportarmos à reunião de trabalho que houve com o presidente no ano passado, é possível que o primeiro-ministro e a presidente Dilma se reúnam por mais de uma hora no Planalto e que possam observar ou testemunhar alguns dos principais acordos que serão firmados na ocasião. Pelo momento, só para dar um quadro geral, estão previstos dois acordos de natureza governamental. Deixa eu passar rapidamente para o resumo. Perdão. Há quatro acordos de natureza governamental, quatro acordos de natureza governamental, quatro acordos de natureza empresarial, três declarações, mais 25 outros atos, em um total de mais de 30. Nós não temos o número exato. Alguns deles estão ainda em processo de finalização. Uma pena que hoje seja ainda quinta-feira, a visita só vai ser na terça, de modo que estão sendo necessários alguns ajustes em alguns documentos. Me perdoem, me relevem, não poder ser específico com relação a esses outros atos, mas tenho certeza de que tudo estará evoluindo favoravelmente. Teríamos resultados muito interessantes dessa visita. Mas, isso dito, muito obrigado a todos pela presença e pela sua atenção, sua disposição para perguntas. Por favor. Alô, alô? Sim, agora sim. Boa tarde, embaixador. Raymond Colley, da Agência de Notícias Bloomberg. Se entendi bem quando o senhor falou que espera um tratamento positivo no assunto de vendas de aviões, a expectativa é que a Embraer possa vender aviões jatos para a China na ocasião dessa visita. Uma segunda, se o senhor pode comentar um pouco, circularam muitas cifras grandes nos últimos dias sobre investimento, que a China estaria disposta a investir no Brasil. Algumas cifras pouco creíveis, realmente chegando a 160 bilhões de reais. se existe alguma coisa concreta nesse sentido de investimento de parte deles. Pois não. Muito obrigado pela pergunta. Por ocasião da visita do presidente, foi objeto de um compromisso, nesse nível mais alto, a venda de 60 aeronaves da Embraer. O que se aguarda para a visita do primeiro-ministro é a concretização de uma operação de venda e de entrega nos prazos acordados, que a gente não sabe perfeitamente qual é. Enfim, são acordos entre empresas, afinal de contas. É de um primeiro lote de 22 aeronaves. sendo que duas delas já de um modelo novo, não é verdade? O E-190, E-2, que já é um avanço com relação às aeronaves já mais conhecidas e que já estão no mercado desde há algum tempo. Mas é melhor entrega? Não, entrega não, porque esses aviões têm que ser ainda construídos. Então, são pedidos novos? Enfim, é o primeiro lote desse total do compromisso que tinha sido acordado. Então, nós estamos procedendo por etapas. Enfim, as empresas estão procedendo por etapas. O que era importante era a obtenção da aprovação governamental, coisa que foi feita e tem que ser feita pela China. E, do lado brasileiro, então, essa disposição de poder fabricar e entregar, como eu disse, dentro de prazos acordados, essas aeronaves. Tianjin ou Tianjin? Tianjin Airlines. Tianjin Airlines. Tianjin Airlines. Tianjin Airlines. Tianjin Airlines. E a outra? ICBC. Eu achava que 40 dos 60 iam para atendimento. Não, não... Desculpe, é, desculpe. É isso mesmo. 40 dos 60, para atendimento. Ah, desculpe. A segunda parte da sua pergunta é com relação às cifras. Eu também tenho visto cifras estratosféricas. Aliás, sempre que se fala em financiamento de projetos, é verdade que esses projetos tendem mesmo a alcançar cifras muito altas. Sobretudo se você considerar pacotes, né? O que nós estamos observando é que alguns projetos já estão em curso, outros ainda vão ser iniciados. Você tem diferentes graus, diferentes estádios de implementação nesses projetos de estrutura, que alguns dos quais já, como eu disse, já estão em curso, outros estão sendo concebidos para... ou em fase de estudos de viabilidade. O cálculo que se faz, esse de 50... O cálculo que eu tenho é de 53,3 bilhões de dólares, que dá mais ou menos aquilo em reais, eu acho, que foi mencionado, é um total estimado para esse conjunto, que inclui, como eu disse, tanto projetos já iniciados, em curso, mais ou menos avançados, e aqueles que ainda estão sendo projetados. Oi, Mariana. Mariana, da BBC, tudo bem? Sim, eu queria perguntar sobre os investimentos também. A gente sabe que a China tem interesse em investimentos em áreas ligadas a suprimentos de recursos naturais, que o país precisa, mas como nós falamos, o aumento de investimentos em outras áreas. E eu queria entender, então, como foi o Camaraty ver o interesse da China em outras áreas industriais? Porque o que sempre se fala é no custo do Brasil, muito mais alto que na China, que o custo de produção seria muito menor da China. Então, haveria um interesse geopolítico? É uma questão do país de tentar aumentar a sua influência na região? Como que o Camaraty vê isso? Eu não vejo, enfim, dessa maneira. Eu acho que, enfim, eu não vejo nenhuma agenda secreta, por assim dizer, nessa maior diversificação de setores. O que eu acho extremamente interessante é o fato de uma cooperação no sentido de aumentar os investimentos, ou carrear investimentos para beneficiamento, por exemplo, de recursos naturais, atende às duas necessidades. Primeiro, do Brasil de agregar valor aos seus recursos naturais abundantes. E da própria China, e já poder também ela própria passar de um patamar para outro. Ou seja, só para dar um exemplo, se você tem uma joint venture em matéria siderúrgica, você passar a produzir o aço no próprio Brasil, em vez de comprar minério de ferro e produzir esses produtos siderúrgicos lá, isso eu acho que atende aos interesses tanto da China quanto no Brasil. Se você olhar também pelo lado da expertise, pelo lado do aporte de tecnologia que os chineses crescentemente adquiriram na construção de obras de infraestrutura, você também verá aí ganhos recíprocos, porque é uma necessidade brasileira, ao mesmo tempo, é uma maneira de os chineses também expandirem essa prestação de serviços num país que tem necessidade disso. De novo, com a vantagem de você poder reduzir o custo de produção no escoamento desses produtos, facilitando também a compra por parte da China. O exemplo mais, digamos assim, emblemático de todos é dessa cooperação trilateral para a construção de uma ferrovia transoceânica, que pega também o Peru, vai até o Pacífico e vai permitir que se crie um corredor de exportação para os gãos do Centro-Oeste, evidentemente também para a proteína animal. Isso eu acho extremamente interessante como desdobramento. Não, isso eu não saberia dizer o que é que se pode falar a respeito. São diferentes projetos, como disse o embaixador, em diferentes estágios de consideração. Alguns projetos já estão em execução, como, por exemplo, o projeto de ligação elétrica de Belo Monte com centros consumidores do Sul-Sudeste. Outros projetos ainda estão em consideração, de modo que não há um cronograma único. Cada projeto tem o seu cronograma. Obrigado, Mônica. Boa tarde, meu nome é Rosana Hensel, sou do Correio Brasiliense. Com relação a esse pacote de investimentos, o senhor está confirmando aí que são 53,3 bilhões. Dá-lhe para quantificar quantos projetos são novos, já que parece que, pelo que percebi, há uma grande quantidade de investimentos que já foram anunciados. O que vai ter de novo nessa visita, já que a compra de aviões já foi anunciada e não foi concretizada? O que vai ter de novo entre acordos, China e Brasil? Nós estamos falando aqui, como eu disse antes, de mais de 30 atos. Alguns desses atos prevêm determinados financiamentos, outros projetos em si. Eu, sabe, não estaria em condições agora de discriminar o que é um e o que é o outro. Mas eu entendo que, sujeito à confirmação, que dessa cifra de 53,3 bilhões de dólares, um número muito próximo de 50 se refere a projetos novos. Então, é uma novidade bastante poupuda, eu diria. Aguardo, enfim, peço só paciência para poder fazer um debriefing depois da visita e ser um pouco mais explícito ou confirmar esses números específicos, coisa que eu não posso fazer nesse momento. As áreas, sim, vocês podem me ajudar, talvez. As áreas cobertas por esses acordos, além do tradicional agribusiness, que eu tenho uma lista até mais concisa, energia, ferrovias, siderurgia, hidrelétricas. Obrigado. Oliveira do Globo. Oi, Eliane. Olha só, eu queria saber o seguinte. Na última vez que o presidente da China teve aqui, foram assinados mais de 50 acordos. Eu queria saber o que ficou faltando para... O que o senhor lembra desses acordos, carnes? A visita do Premier agora vem o quê? Vem consolidar, concretizar alguns acordos que já foram assinados. O que ainda não saiu do papel? O que o senhor poderia dar como exemplo, poderia sair agora nessa visita do Premier? Obrigada. A situação específica da carne é a de iniciar a implementação do compromisso, sim, de abertura do mercado chinês. Estão pendentes determinadas questões relativas a regulamentos sanitários, fitossanitários, que podem interferir ou podem representar ainda uma restrição. Isso está sendo trabalhado. É preciso ter um pouco de paciência, eu acho, com relação à maturação de determinados compromissos. Não digo que seja o caso específico da carne, não, porque esse é um tema que é de especial importância para o Brasil, em que nós estamos fazendo todo o possível para que avance com a maior celeridade possível, como tem sido igualmente o caso dos aviões. Mas são necessárias duas pessoas para dançar um tango. De modo que, e é sabido, naturalmente, que os métodos e os procedimentos chineses não são idênticos aos do Brasil, de modo que é preciso sempre um trabalho. Esse trabalho está sendo feito. Certamente alguns compromissos estão sendo mais lentos do que outros. Eu não teria condições agora de dizer o que está avançando mais. Tenho esses exemplos, que são para nós importantes, da carne bovina e dos aviões. Mas, de novo, eu teria o maior prazer em voltar aqui a essa sala para conversar com vocês depois da visita e ser um pouco mais explícito com relação ao que realmente resultou das vidas. Coisa que não foi possível fazer depois da visita do presidente. Eu acho que seria útil para, então, fazer uma análise mais concreta a respeito de resultados. O que ainda se pode esperar em matéria de implementação? O que já começa a partir da visita? Sim, Sérgio Léo. Embaixador, desculpe, o senhor já foi bastante explícito quanto às suas limitações, para dar muitos detalhes, mas a perspectiva de ver chineses e brasileiros dançando tango desperta muita curiosidade. Então, esse projeto de corredor interoceânico, ele traz algumas preocupações por parte da sociedade civil, por parte até de gente do governo, porque, afinal, atravessa um trecho da Amazônia. Mas nós sabemos que os chineses são muito interessados e o governo, aparentemente, também está muito comprometido. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouquinho mais o que já se atingiu nessa discussão do corredor interoceânico, é o que podemos esperar que essa vinda do Premier vá trazer. E há um componente interessante nesse conjunto de projetos de 53,3 bilhões, que é o número razoável de projetos na área industrial. Alguns já até anunciados, como o da Sani, de maquinário pesado e tudo, mas isso aí, o senhor vê isso como uma mudança de abordagem da China, dos investidores da China no Brasil? Essa é possível, Itamaraty espera ver uma presença maior dos chineses no Parque Manufatureiro Brasileiro? Boas perguntas, como sempre. A via trans-oceânica, como todo projeto dessa envergadura, exige, em primeiro lugar, como projetos de infraestrutura, eu diria em geral, um marco jurídico, algo semelhante a um acordo-quadro, algo que fixe os objetivos, os princípios gerais. A partir daí é que você começa estudos de factibilidade e é a partir daí que você vai paulatinamente avançando. É uma obra que pode durar, não sei, três ou quatro anos para ser construída e requer muito planejamento, requer muito entendimento inicial, requer a abertura de processos de licitação. Enfim, é um processo bastante complexo e que está se iniciando. Eu acho que é importante ter em vista que esse passo inicial já foi dado e ele está paulatinamente avançando. Lamento não poder ser mais específico do que isso com relação à ferrovia trans-oceânica nesse momento. Eu acho que a cooperação, para me referir à sua segunda pergunta, em matéria de investimentos na indústria manufatureira, é necessariamente bem-vindo. Nós somos uma potência agrícola com uma certa, talvez, saturação em alguns setores, em matéria de captação de investimentos. Por outro lado, a indústria de beneficiamento, a indústria de transformação, pode estar sempre, determinados setores especificamente, podem estar precisando desses aportes. E se existe uma disposição do lado chinês de cooperar nesse sentido, a minha avaliação pessoal é de que ela será necessariamente bem-vinda. Quanto mais avançado for o nível de tecnologia dessa indústria, acho que o mais interessante é. Nós vimos, por exemplo, por ocasião da visita da presidente da Coreia do Sul, que os investimentos sul-coreanos no Brasil estão levando a fábricas de semicondutores no Rio Grande do Sul. Só para dar um exemplo do tipo de setor que interessa mais especificamente ao Brasil. Mas era isso. Boa tarde, senhor Alonso da Reuters. Tudo bem, avançador? Tudo bom, Alonso. Uma pergunta. Eu sei que o primeiro chinês está carregado, ou pelo menos tem um peso, na política econômica grande em China. Eu queria saber se vocês esperam uma conversa entre a presidenta e o primeiro sobre política econômica, especificamente falando sobre uma possível movida do Fed americano nos próximos meses, se eles vão falar também um pouco da moeda nos mercados emergentes. E se isso é algo que os senhores esperam que vai ser tratado? A agenda é aberta. Porém, nós sabemos que certos temas em comum necessariamente serão abordados. mas dificilmente questões que envolvam terceiros países. A não ser pela oportunidade que o lado chinês tenha de querer fazer alguma apresentação a respeito de algum ponto específico. Do lado brasileiro a mesma coisa pode acontecer. É mais próprio de consultas políticas específicas que esse tipo de assunto seja levantado. Mas é evidente que, se você está se referindo a temas de natureza multilateral, o Brasil e China têm que conversar. E, quando eu me refiro a multilateral, não estou me referindo a BRICS, que eu considero plurilateral. Mas, enfim, Nações Unidas, outros organismos que sejam mais universais, de qualquer maneira, do que aqueles de que nós participamos aqui. Carlos Monforte. Boa tarde, embaixador. Carlos Monforte, da Globo News. Bom, o Brasil e a América Latina não são os únicos lugares do mundo que a China tem interesse. A China tem interesse em todos os lugares do mundo, inclusive a Europa, a África. E, na África, por exemplo, tem muito investimento lá e eles têm sempre uma contrapartida. Eles querem sempre alguma coisa em troca daquilo que eles estão investindo. Por exemplo, na África eles querem muito petróleo, estão de ouro no petróleo. Então, eles sempre pedem algum benefício a favor daquele investimento, além do investimento em si. Eu queria saber, no caso do Brasil, que contrapartida seria essa que seria dada à China por esse investimento maciço que eles estão pretendendo aqui. O que eu acho, sobretudo, interessante, obrigado pela sua pergunta, é que a contrapartida que o Brasil oferece é o próprio desenvolvimento do país. Isso interessa a China? Interessa, eu acho, a comunidade internacional como um todo. O que a China está proporcionando... Eu posso complementar, é o seguinte, no caso da ferrovia, dessa mega ferrovia aí, se eles forem construir a ferrovia, como aconteceu na África, eles constroem a ferrovia com uma bitola presa à fabricação de vagões chineses, ou seja, a bitola seria apenas usada para vagões chineses. Então, eu gostaria de saber se vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Para isso, justamente, é que são requeridos determinados mecanismos de acompanhamento, memorandos de entendimento que deixem muito claro que o que se busca é sempre um benefício equilibrado. Você não pode ficar dependendo, como você está dizendo no seu exemplo, de fornecimento de material que você não possa fabricar. Isso é tarefa dos técnicos, não é tarefa dos políticos ou dos formuladores. Mas, de novo, se você consegue isso, e eu acho isso perfeitamente factível, no caso do Brasil, que também não somos totalmente ignorantes ou dependentes de tecnologia externa. O que você precisa sempre, como no caso da compra dos, só para dar um exemplo, no caso da compra dos aviões suecos, o que está embutido ali é, efetivamente, algo em matéria de transferência de tecnologia. Então, isso está sempre buscado. Eu acho que esse temor, esse receio de que você, ele é bastante afastado pelo entendimento de que determinados acordos podem criar dependências, sim, e serem desequilibrados. E isso, para isso, você vai estar sempre atento. Embaixador Daniel, como é que você vai? Embaixador, eu me interessei por duas questões específicas aqui que foram levantadas. Se for explorar demais os detalhes e não tiver dentro das suas possibilidades, por favor, esqueça. Mas, primeiro, diz respeito a essa ferrovia transoceânica. A minha grande dúvida é a seguinte, existem vários projetos que dependem fundamentalmente de listação. Há uma listação, os chineses podem ganhar, como podem ganhar os espanhóis, como podem ganhar uma empreiteira brasileira. Então, a minha grande dúvida é assim, qual é o interesse dos chineses? É de participar como investidores com um percentual e, enfim, deixar isso nas mãos de uma sociedade brasileira, de fazer uma parceria com construtoras brasileiras ou de efetivamente construir uma ferrovia, dependente do prazo, do valor, não estou preocupado com isso. Se há algum pedido, por exemplo, de flexibilização da legislação trabalhista para trazer trabalhadores chineses, coisa que existe na África. Então, qual é a associação que querem os chineses? Oferecem financiamento, por exemplo? E aí a outra questão, só para evitar qualquer bobagem sendo escrita, o que é exatamente essa questão da Embraer? Porque eu perdi o capítulo anterior, que foi a visita do presidente Xi Jinping. Pelo que eu entendi, existe um compromisso de venda, opções ou compras firmes de 60 jatos, elas não se realizaram até agora e queria saber, do lado chinês e do lado brasileiro, qual que é a pendência. Como eu disse, obrigado, Daniel. Por ocasião da visita do Xi Jinping, foi obtido esse breakthrough, se você quiser, com o compromisso de venda. Isso foi compromisso do mais alto nível. A partir daí você começa. Você tinha uma questão que não estava resolvida. A Embraer precisava, como continua precisando, de concretizar essa operação, que leva tempo também para ser concluída, para ser desenvolvida e para ser concluída. Então, essa primeira etapa foi cumprida. E agora nós estamos chegando na segunda etapa. É assim que eu vejo e é assim que acontece na vida real. Como eu disse, a economia chinesa e a condução e a regulação da economia chinesa é diferente do caso do Brasil. A Embraer é uma empresa privada, a sua parceira é uma empresa chinesa, mas a economia chinesa tem uma outra estrutura, e, sobretudo, tem uma outra regulação. Então, é preciso entender como é que se passam essas operações à luz desses elementos. Com relação ao interesse chinesa, eu estou vendo que está voltando um pouco àquela questão colocada pelo Carlos, Monforte, veja que essa ferrovia transoceânica vai ligar a ferrovia Norte-Sul, ela vai cruzar Norte-Sul e vai até o Pacífico, passando pelo Peru, que é parte desse projeto. Tanto que os chineses daqui vão estar indo, não os chineses da missão do primeiro-ministro, mas os chineses da NDRC que passaram aqui pelo Brasil estariam já também conversando sobre esse mesmo tema na sua ida à Lima, de modo que arredondar essa operação, enfim, o início dessa operação. Se você considerar o tempo que você economiza, o custo de produção no transporte desses recursos, desses grãos e, eventualmente, como eu disse também, dessa proteína animal, do centro-oeste do Brasil até o Pacífico, há um claro interesse chinês nisso. Como há interesse também do Brasil, há um ganho recíproco. Eu, francamente, vejo isso como um exemplo muito claro de como se pode cooperar com mútuos benefícios. O que ressalta também nessa cooperação é o desenvolvimento, como eu disse, de uma tecnologia chinesa, mais até do que financiamento, porque financiamento você pode obter de várias fontes, e, eventualmente, até do novo banco de desenvolvimento do BRICS, que foi criado para isso. Mas essa tecnologia, junto com a expertise que está sendo também desenvolvida no próprio Brasil, é, de novo, vai possibilitar também ganhos recíprocos. Não, 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 não acho que absolutamente isso vai acontecer. Ele falou isso como uma possibilidade, não é, Daniel? Como uma hipótese, mas... Olha, eu não vejo isso acontecer, francamente. Não sei realmente em que pé estariam essas tratativas, mas isso impacta em outras áreas, outros setores, imigração, enfim, questões de natureza consular. Isso não antevejo uma situação como essa. É, porque já é uma notícia de que já houve esse problema. Bom, pode... É um acontecimento que já está ocorrendo, isso não citou ele, não? Olha, como eu estava dizendo antes, são necessários dois para dançar. Você sempre pode propor o que possa ser mais vantajoso para você, em todos os sentidos. mas, se você não tiver um acordo efetivamente equilibrado, que leve em conta outros constrangimentos, isso simplesmente não vai sair. Sim, faz favor. Uma observação rápida sobre essa questão da mão de obra. Bom, os dados que eu tenho são dados de dois anos atrás, eles teriam que ser atualizados. Acho que dá para ouvir. Todos ouvem, não é? Mas, quando você vê o número de estrangeiros que entram em regime de trabalho temporário no Brasil, tem uma participação importante de asiático, mas de mão de obra especializada, sobretudo de pessoas com mestrado e doutorado. Esse é o tipo de mão de obra que nos interessa muito. É claro que, em obras que têm uma sofisticação tecnológica maior, elas certamente requererão um determinado número de técnicos e mais capacitados. Mas, nisso, particularmente, eu acho muito positivo. Eu não vejo que isso, não creio que isso seja negativo. Agora, em termos de entrada em si, de mão de obra, digamos, básica, enfim, realmente, como disse o embaixador, nós desconhecemos inteiramente, não só algum caso precedente, quanto qualquer plano nesse sentido. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou repórter da Televisão Central da China. A minha pergunta é mais sobre a tendência no futuro, que nos últimos anos, o negócio de commodities entre os dois países contribuirá muito para o desenvolvimento econômico dos dois países. Mas, nesse momento, tem análises dizendo que os dois países estão querendo diversificar essa cooperação econômica. entre a cooperação econômica. Então, a minha pergunta é, quais serão as novas características que o Brasil quer conseguir com esse esforço de diversificação em termos da futura cooperação comercial com a China? Obrigado. Eu já disse no curso dessa nossa conversa que o Brasil vê com satisfação essa tendência, primeiro, em vista da queda dos preços das commodities, em vista de mudanças verificadas também no próprio modelo chinês, da necessidade de reformas que eles estão precisando, um maior foco no aumento da capacidade produtiva. Eu acho que isso interessa aos dois países e é particularmente bem-vindo, eu diria, no caso do Brasil. Não posso dizer como é que isso vai se dar, em que setores especificamente isso vai acontecer. Nós temos uma ideia um pouco aproximada disso. É só olhar para os setores que estão sendo considerados. mas o que eu acho é que, de uma maneira geral, há uma preocupação dos dois lados, em você, primeiro, não ficar dependente só de preços de commodities e depois você poder usar esses serviços que estão sendo oferecidos, ainda que, obviamente, a um custo, no sentido de propiciar uma melhor infraestrutura para transporte e beneficiar esses produtos que vão ser consumidos em, digamos, em uma forma mais final, não como matéria-prima. Embaixador Eduardo Davis, da Agência F. Mais uma precisão sobre a ferrovia transoceânica, por favor. Essa obra, entendo que, do jeito que está planteada, não seria licitada, então seria uma concessão, tipo uma concessão à empresa chinesa, porque se é licitada, os chineses não têm nenhuma garantia de fazer essa obra. Isso primeiro. E, nesse caso, vai existir a mesma obrigatoriedade de transferência de tecnologia que o Brasil exigiu nos últimos anos em muitos dos negócios desse tipo? Obrigado. É, não sou, de novo, não sou perito no assunto, mas você pode, eu acho, iniciar um processo dessa natureza que vai, obviamente, requerer licitação, mas de uma maneira que incentive a participação, digamos, chinesa no projeto. Eu não posso ir muito mais além do que isso, não conheço os procedimentos técnicos. mas se existe um projeto em curso, se ele está concebido, se é factível, se ele está avançando nessa direção, eu imagino que os obstáculos e os desafios vão poder ser vencidos também, sem, evidentemente, desrespeito, sem violação de compromissos ou da própria legislação nacional a respeito. Boa tarde. Paulo Trevisani, do Wall Street Journal. Duas perguntas. Uma é sobre o banco dos BRICS. Nesse encontro, agora, é de se esperar que algum desenvolvimento com relação ao banco dos BRICS aconteça? Não. A situação do novo banco de desenvolvimento é a seguinte. No caso do Brasil, está sendo os artigos constituintes do banco estão sendo submetidos à aprovação do Congresso Nacional. Se espera a ratificação, aprovação, melhor dizendo, dentro dos próximos meses. O mesmo com relação ao arranjo contingente de reservas. Portanto, não será por ocasião da próxima cúpula que esse acordo já possa entrar em vigor. De qualquer maneira, tudo está sendo programado para que ele se torne operacional dentro, no médio prazo. inclusive o próprio Brasil já indicou um representante que será o economista Paulo Nogueira Batista, isso que eu tenho, estou informado. Da mesma maneira que a Índia também já indicou o presidente conforme tinha sido acordado por ocasião da cúpula de Fortaleza. De modo que as coisas estão caminhando e eu entendo até que as instalações já estejam disponíveis em Xangau, isso porque um colega chinês me disse isso ainda em Fortaleza no ano passado, de modo que avança. Ok. E a segunda pergunta, um tema que o senhor já tocou, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, por favor. A América Latina é historicamente uma região de influência do Brasil, a diplomacia brasileira claramente se esforça para estar em contato próximo com os países vizinhos, etc. Mas agora a China começa a despontar cada vez mais como uma importante fonte de capital para muitos dos nossos vizinhos aqui. Como que o Itamaraty vê o equilíbrio de influência política na região, no futuro? Por exemplo, só para uma hipótese prática, suponhamos que o Brasil e a China entrem em rota de colisão em algum assunto, em algum fórum internacional. Com quem, com qual dos dois que Venezuela, Argentina, Peru, Equador iriam se alinhar, considerando-se que boa parte da economia deles vai ficar cada vez mais dependente da capital chinês? Bom, essa hipótese me parece altamente remota. eu acho que o máximo que você pode imaginar em matéria assim de, eu nem uso a palavra divergência, mas de diferença de opinião, é com relação à reforma do Conselho de Segurança, em que, pelo fato de a China já ser membro e o Brasil aspirar a ser membro, é um processo em curso que nós desejamos ver avançar em um sentido e a China mais cautelosa, como a própria Rússia também, só para falar de dois membros do BRICS. Mas, tirando esse exemplo, eu não vejo, realmente não vejo, porque são, primeiro, por causa da distância, a China já é hoje muito mais uma potência global do que uma potência regional. Mas, regionalmente, ela tem lá seus vizinhos, tem lá suas próprias diferenças. Diferente do caso do Brasil, em que há sempre um movimento de maior agregação, apesar de que, em matéria de comércio, isso não esteja totalmente equacionado, como nós sabemos. De qualquer maneira, interessa o Brasil, esse que é o ponto mais importante, que toda a América do Sul se desenvolva. Interessa ao Brasil que os seus 11 vizinhos progridam igualmente. Se você tem um parceiro que esteja disposto a participar desse processo, desenvolvimento, tanto melhor, não haverá disputa qualquer por causa disso. o Brasil acaba sendo inclusive um alvo preferencial porque é um mercado muito maior, porque é um território que ainda oferece abundância de recursos naturais a serem explorados e beneficiados, de modo que se distingue dos demais nesse sentido. mas um país que tem 11 vizinhos e interessa que todos realmente tenham um grau de desenvolvimento que sirva para dar mais estabilidade, mais paz, mais segurança à região. Então, acho que nesse ponto, inclusive, a China é vista como um parceiro bem-vindo, não só para os maiores, como também para os menores. É uma obra que me parece bastante salutar. Boa tarde. Eu sou Damian Broklowski da agência France Press. Só queria primeiro confirmar que esses 50 bilhões de dólares que falaram são inversões totalmente novas, que é uma coisa que já vinha negociada. Isso como para ficar bem claro aí nessa área. A segunda que queria perguntar era sobre a presidenta falou acho que dois dias atrás sobre a possibilidade de ter na agenda uma conversação sobre tratado de livre comércio. E queria saber que opinião tem sobre isso, o que detalhes tem para isso. Desculpe, pode repetir essa segunda parte? A presidenta falou na entrevista que deu para um médico chinês que a questão do tratado de livre comércio é uma questão que era para ser discutida. já entendi, já entendi. Obrigado. Não, obrigado, obrigado a você. Sim, 50 bilhões é essa cifra que eu tinha estimada inferior, pouco inferior aos 53.3 referentes a projetos novos. Aí eu, de novo, eu tenho que esperar a conclusão da visita para voltar a vocês e dizer, enfim, ser um pouco mais preciso com relação a esses números e com relação também aos projetos em si, as novidades, digamos assim, que surgirão a partir da visita. Com relação ao tratado de livre comércio, eu acho que o que foi noticiado até por jornais chineses ou por agências internacionais, o presidente disse que foi exatamente que não havia violação, não é isso? Eu acho que esse é que era o sentido da explicação. Não havia violação dos compromissos do Mercosul pelos acordos que estão sendo feitos com a China. E, de fato, não tem, porque nós não temos acordo de livre comércio com a China, mas o comércio com a China é feito sob os princípios e os objetivos e os compromissos da Organização Mundial do Comércio, que rege a nós todos, sócios ou não do Mercosul. Se ele tivesse um acordo qualquer que estabelecesse, por exemplo, tarifa zero para um determinado produto comercial entre o Brasil e a China, aí, sim, você teria caracterizado uma violação por não ter sido negociado entre os cinco parceiros e um país nesta zona. Muito obrigado. Estou cansado, mas satisfeito.